Rock in Rio 2, o sonho está de volta, nove dias de música e paz, o Maracanã transformado numa verdadeira nave espacial, 44 bandas nacionais e internacionais, os mais avançados efeitos de luz e som que o mundo conhece, o Rio de Janeiro de novo, a capital mundial da juventude, segunda-feira, dia 3, voe e compre seu ingresso nas agências do Banco do Brasil, no Barra Shopping Rio Sul e Morumbi Shopping, realização Coca-Cola, Artplan e Rede Globo.